E aí galerinha, olha nós aqui, travês galera! O vídeozão hoje começa aí com um tour galera, na Fazenda Paraíso, proprietário Márcio. Galerinha, olha só o tamanho do galpão aqui, que eles estão tirando aí na média de 10 mil litros de leite por dia galera. Vocês não estão ligados o que é essa quantidade aí. A gente vai fazer um tour aqui e vai começar a conhecer aqui a Fazenda. Começando por aqui, aqui são reservatórios aí de milho, soja, tem um outro negócio aí também, eu até já esqueci o nome. Aqui os vagãozinho vai passando aí, já vai pegando tudo aí e já vai misturando depois, vai virando rolo. Esse vagão aqui que passa por debaixo lá, olha, passa por debaixo lá, olha que massa. Vai caindo tudo aí os suplementos aí, vai caindo e o trem vai girando e vai misturando tudo. E logo em seguida vai sendo jogado para a cocheira das vacas. Olha aí, o tratorão aqui, olha, vai arrebentando tudo. Vocês pensam, por isso que eu falei, o peão sofre, mas não tanto. Hoje em dia tem um trator na vida de todo peão aí, praticamente todo peão, né? Porque aqui, galera, é bruto demais, precisa de um trator, não tem como. Bora ali para o galpão ali para vocês verem como é que é top do trem. Olha para vocês verem, galera, vaquinha se alimentando aqui, olha. Elas ficam mais só fechadas aqui, cara. É, galera. Fechadinha aqui, alimentando. Olha aí, olha para vocês verem os ar-condicionado das bichas aqui. Tem até o ar-condicionado. Olha para vocês verem. Bichinha tranquila. Galera, essas vacas aqui estão sendo mais bem tratadas do que eu. Você está doido. Olha para vocês verem. Na maior tranquilidade. E olha só o ar-condicionado das bichas aí rodando. Pensa no trem, vamos. Olha. Gigantesco aqui, gente. Gigante, gigante aqui o... Os galpão são dois galpões. A gente foi numa fazenda ali que só tinha só um, galera. E aqui são dois. Top pra caramba. Gigante aqui, viu? Galera, aí esse silo aqui, olha. Isso aqui é o silo de ontem. Então, no caso, o que elas comeram e sobrou, tá? Que esse daqui já é novo. Então, aquele ali que ficou para trás ali que elas estão juntando, aquele ali vai para outras vacas. O gado soldeio, galera. E aí? E aí? A vida delas é isso aí, ó. É comer. É comer da leite. E aí, gente? A patrola vem. E aí? Firme, né? Galera? A patrola passa recolhendo aí todo... Todo o silo aí, ó. Top de linha. Pensa num tamanho de gerador para tocar isso aqui, ó. Acabou a energia? Tome gerador. Bruto. Olha esse trator. Essa plantadeira aqui, galera. Monstrona. Leva aí 10 linhas. Bruta demais. Tratorão para puxar ela aí, ó. E esse aqui também já possui o GPS. Isso aí, galera. Vamos correr aqui para debaixo do barraco aqui, que a chuva já veio. Galerinha, aquilo ali também tem o GPS, galera. Aquilo ali, se deixar, já sai sozinho para plantar, ó. Loucura. Tratorão monstro, então. Passar para vocês verem agora, a parte da ordenha, galera. Louvadinho. Tudo limpinho, limpinho, ó. Bonito pra caramba. Tudo muito bem cuidado aqui, ó. Você olha, o trem está impecável. Bora dar uma chegadinha ali para vocês verem. Olha só. Trem tudo alta qualidade, galerinha. São quantas vacas que fica aqui? Doze. Doze conjuntos de vacas. Olha o que vocês viram. É, aí tira o leite, bom, viu? Galerinha, vocês não estão entendendo. E tem mais uns ventiladores também lá, mas no fundo lá, ó. Creio que seja para a sala de espera ali, ó. Do lado de lá era a sala de espera. É, as vacas já vêm passando por aqui. E aqui já é feito o manejo aí. E a retirada do leite, né? Olha aí, pessoal. Tudo no... Tudo automático aí, ó. Quando colocar as vacas aí, já desce as... Já desce os bicos ali, né? No caso. E o Fernando estava contando para a gente ali que ela já esteriliza sozinha. Já se lava sozinha. A partir que termina de tirar o leite, é tudo automático. O trem é chique, galera. É chique. Aqui eu vou te falar um negócio. O trem aqui, a tecnologia é fora do normal. 15 mil litros. Aqui, ó. Aqui é onde é armazenado o leite. Tirado ali todinho. Ó, para vocês verem que top. Tem tudo arrumadinho, tudo organizadinho aqui, ó. Galera. Gigante, gigante isso aqui, vô. Pensa no quanto de leite que pode caber dentro desse tonelzão aí, hein? Desse tanque. É, galera. Aí é top demais. Tá louco. Pião, hoje em dia na roça eu vou te falar um negócio. Que é só... Mas eu sofrendo bem menos que antigamente, hein? Gente, aqui é o... Aqui é o berçário do... Das vaquinhas, dos bezerros, galera. Ó. Ó aí pra vocês verem. O tanque é bem tratado. Aí, galera. Fica cada bezerrinho aqui no seu... Seu lugarzinho tranquilo aqui, ó. Daqui até que tem... Aqui tem uns menorzinhos, ó. Bem petitiquinho, ó. Capaz até nasceu... Recente. Mas aí pra vocês verem. Ó aqui os bichinhos mais top. Bonitinho demais, galera. Galera, olha aí. Galera, aqui é muito bem cuidado. Aqui é um trem muito bem organizado. Vocês não estão entendendo, galera. Aqui, ó. Ração. Água daqui. Ninguém fica sem água aqui. Olha aí. Muito bem organizado, ó. Daqui tá sem. Todo sem. Já aqui tá a galerinha aí, ó. O berçário. Tá aí, tudo descansando a beleza aí. É aqui pra vocês verem. Eu tinha falado errado. Lá a praia é um maiorzinho. Mas aqui é os recém-paridos. Olha aqui pra vocês verem. Olha o tamanzinho. Essa é recém-parido, recém-nascido. Recém-parido, galera. Essa é a... Olha aí pra vocês verem. Fica aí tudo tranquilinho. Só curioso na câmera, ó. Eita. Cada um mais deitadinho aí. Olha aí pra vocês verem. Tá tranquilinho. Isso aqui. Quer saber de mais nada. Só quer ficar de boa. Galerinha. Aqui é bem organizado. Olha aí pra vocês verem. Isso aqui tá até com a pata pra fora. Tá pedindo benção? Deus te abençoe, meu filho. Dá pra roça. Ah, galera. Olha pra vocês verem que tem mais top. Muito bem organizado. O que você quer? Vamos dar pra roça agora. É. Aí, gente. Vocês ainda querem virar qualquer agro-girl agora, né? Temos agro-boy e agro-girl. Então tá o negócio, hein? E aí o galpãozão aqui, ó. Gigantão. Muito bem organizado aqui, ó. Aí pra vocês verem. Lápuzeira demais, gente. Aí, gente. Eles ficam aqui mais ou menos. E mede aí uns 15 dias, mais ou menos. Pra depois ir pro chão. Isso aqui. Só descansando a beleza aí. Pra depois descansar a beleza no chão. Não, onde que a gente viu os primeiros ali. Galera, esse aí foi o tour aqui pela Fazenda Paraíso aqui. A gente vai se despedindo daqui. Vimos fazer uma visita aqui. O Fernandão mostrou tudo pra nós aqui. Foi aí passeando com a gente, fazendo o tour. Agradecer aí ao Marcio, né? Que não pôs nenhum obstáculo da gente poder vir aqui filmar. Mostrar aqui tudo certinho pra vocês aí. E o seu Fernando também. Por ter aí convidado a gente pra vir cá. Conhecer certinho. Galerinha, nós vamos ficando por aqui. Vocês aguardam o próximo vídeo aí. E até a próxima. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.